Música um aliado restante caralho mano que mentira aqui 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 nós é brabo rapaz caralho que mentira mano aonde que foi aaaai que burro mano ele entrou eu acho mas não dá pra ver aqui mano eles desistiram de tentar proteger o contêiner ué ele saiu mano pera ai e não dá pra ver daqui não em mano vê ai marcino não dá pra ver ele tá parado tá campeando mas será que se ficam os dois parados não dá nada? não dá nada inimigos eliminados missão que merda velho que merda velho boa masak, que boa gostou? que merda velho ali mano, mata, mata ai caralho passa o pinto, passa a bigola na cara caralho mano olha o martelinho ai caralho ai caralho ta desviando a cabeça não hahaha tem meia hora pra matar gente hahaha caralho mano não mata cabeça de ferro mano você tinha que abaixar então né da hora né da hora né sobe lá marcelo aonde mentira da porra você viu tá só osso hahaha hahaha eu pensei que você jogou na minha frente mano eu pensei que você jogou na minha frente mano hahaha hahaha puta porra mano puta que vacilo puta que vacilo caralho ah que mentira mano puta mentira mano saiu hahaha 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 ficou com medo nem mata não mentira da porra velho hahaha hahaha ai caralho que da hora caralho que humilhação foi foda é mentira da porra velho e aí e aí e aí e aí e aí